Galera do canal, dá um like aí mano, beleza? Hoje estamos aqui com o nosso amigo Juninho E aí, beleza? Nós vamos fazer a troca de turno aí Vamos lá para a F1 E eu vou filmar a parte de trajeto aí com o nosso amigo no piloto aí Então, beleza? Opa! Então vamos para o vídeo Vamos lá E aí Salão, vai para a 1? Então, beleza Então, daqui a pouco estamos lá na rádio Pegar o cargueirinho lá e chegar É isso aí menininho Esse é o Salomão mais conhecido como menininho É o busão que a gente veio até aqui na usina Carly Tour E agora nós vamos na van aqui para chegar na palhada lá para poder pegar o cargueiro Que trouxe a gente lá da barriga na sua até aqui Dá um like aí Dá um like aí Aê Vanderlei, pura bucha Aí galera, agora sim Estamos indo para a frente de um aí Aí o Dorival Salomão e o Tartaruga O Everton E eu e o Juninho aqui na frente Vamos lá Vamos chegar na bota e pegar o cargueiro E começar nosso dia aí É, vamos aí no tapetão caipira Tá fraquinha aqui, ó Vazio, ó Frenk 3, ó Frenk 3 tá entrando aí, ó Agora no tapetão preto aí Manda um salve aí para a galera da Harley Tour Aí ó, Harley Tour Aí ó, Harley Tour Transporte de passageiros É, nóis É aí, ó Segurança e eficiência Harley Tour Galera aí, ó Só mastigando Já tá armoçando já, Sô Danival? Aí galera Chegando aqui no Obelisco O Marco do Centro do Estado de São Paulo aí, ó Aqui no Trevo que vai para a Dourada aqui Da SP255 Olha ele aí, ó No meio do Estado No meio do Estado aqui, ó O Everton tá explicando para a gente aqui, ó O Obelisco É isso aí Tá de rabal, hein O que é do Estado fica bonito Tudo é para querer saber Vai ver Vai ver Uma galera vai ver tudo aí, ó O Everton Tartaruga também é cultura aí, ó Aí Juninho Tem um cara aí que assiste meu canal aí direto Manda um abraço para ele aí É o Gilmar Arraiz Ô Gilmar, um abraço Para você aí, beleza? Conhece ele ou não? Ô Gente boa, hein? É, seu tio, né O Gilmar Arraiz É A filhinha da usina indo na frente aí, ó Da Certran A empresa que presta serviço para a usina aí de transporte coletivo Ainda aí também, ó Fazer a troca da galera aí na roça aí Olha lá, o Tartaruga já conversando com o parceiro lá, ó Vamos ficar orientado no que vai estar o carregueiro Aí já vai perguntando aqui, tá o nosso também Já vai um passando com o outro aí, ó Aí galera, agora nós chegando no pedágio aí A van da Harley Tour aqui já vai ter no tag aí, ó A gente passar direto Vai indo aí, ó E ó, já passando o pedágio É agora, ó Chegando o próximo a Boa Esperança do Sul Mais ou menos a metade do caminho aí a gente já tá Da onde que tá o cargueiro lá O cargueiro tá lá em Pedra Branca lá Na frente de um lá Próximo à Fazenda Javas lá E aqui é a Boa Esperança do Sul Vou me levar pra cá, vou me levar pra pista Aqui, ó Vou pra cá Aquela entrada ali, Trabiju Trabiju Vai aqui, ó A SP255 Sentido Pedra Branca O cargueiro que a gente encontrou aqui já O do seu Dorival Ele tá com problema aí Tá com... Aguardando socorro aí Acho que já chegou até o socorro aí Pra... Pra arrumar o caminhão aí Que não tá entrando as marchas aí Agora o seu Dorival vai assumindo aí Nosso amigo Amendoim já vai Embarcar Já vai embarcar, vai embora, hein E o Dorival assume a... A rédea aí, ó O comando O comando Aí, ó Seu Dorival agora vai assumir o... O vorvão aí Do Amendoim Olha lá o Amendoim querendo ir embora É, Amendoim Quebrou tudo aí, Amendoim Vai pegar na volta Vai pegar na volta Tá, beleza Aí o Amendoim fazendo a troca com o parceiro aí E vai ficar aí Vai pegar uma carona com o mecânico aí Que vai embora aí Já vai aproveitar a carona Pra... Pra ir pra usina lá Pra... Poder pegar o busão E nós segue aqui, ó Vamos lá Onde que eu vou encontrar Meu cargueiro aí Pra rodagem Meio Aí ó, chegando agora no trevo que entra pra Pedra Branca aqui, vai deixando a SP-255 aqui pegando a vicinal Pedra Branca aqui. Aí ó, já tem uma ancorada ali, é uma mercedão, é o seu Everton, é o seu Everton, tá ali? Aí ó, nosso amigo Everton tá ancorado aí já pra fazer o trocamento, ó um da Zaninha aí. Olha o 3-4-1 da pressão aí ó, esse daí é o que voa abaixo. Aí nosso amigo Everton agora vai fazer o trocamento com o parceiro dele aí. Beleza Mamuto? Beleza Mamuto? Olha o Juninho, olha a cara do Juninho. Aí ó, fazendo o trocamento, o parceiro dele vai virar a volta com a gente e Ney vai seguir viagem lá pra chegar onde tá meu cargueiro lá. O 3-4-1 aqui, o Everton, agora Ney vai seguindo aí pra, vamos ver qual que Ney vai achar agora pra rodar gente. Aí é vicinal que vai pra Pedra Branca aí, aí vai entrar lá na Fazenda Java. Pedra Branca 7KM, avião Peixoto 33. É isso aí galera, vai compartilhando o vídeo com a galera aí, deixando nos comentários aí pra gente aí. Vai se inscrevendo no canal e estourando aquele like, hein? Vamos entrar aqui no Tapetão Caipira e aqui onde tá sendo descarregado. A gente nem encontra aí pra não perder os cargueiros que vai sendo carregado. Aí ó, sendo carregado aqui ó. Na frente da Zanin tá dando vazio aqui e a gente tá saindo carregado aqui ó. Deu uma paradinha aqui ó. Juninho viu o poeirão lá vindo. Tá vindo um caminhão de outros vindo ali. E como a cana tá bem apertada ali ó. Se cruzar ali não tem como passar ali né, vai dar uma guardadinha ali ó. Olha lá o cargueirão vindo ó. Aí ó o cargueirão da Santa Cruz vindo. Se o Juninho tivesse entrado lá já ia ficar complicado, ia ter que voltar de ré. Ele foi tendo a visão aí que tava vindo um poeirão. Vou dar uma segurada aqui. Aí ó. É o motorista que faz a diferença né Juninho. É isso aí cara. Só na precaução aí. Ó. Um Axor. 440. E 4. 33 e 44. 440 cavalos. É, agora ficou bom mano essa poeirona hein. Agora ainda mais seguindo aí ó. Passou o cargueiro da Santa Cruz já. Agora a gente tá liberado o trajeto aí. E aí galera. Agora sim o meu caminhão ali na frente. Eu vou tá assumindo o poçante aí. Então vamos lá. Vamos fazer a troca pro Marcelinho aí e o Cachopa. Seu Admir. É isso aí. É isso aí Juninho. É isso aí. Ficando por aqui. É. Assumiu o Vorveira lá. Show de dólar! Vai ficando com Deus aí que não vai ficando com ele aqui também. Também. Amigaça a todos aí. Deu like aí no vídeo ai. Valeu. Vamos lá, agora eu vou filmar a troca com Cachopa aí. Fica com Deus. Alô, Almeida, vocês também. Ô, cachorra, opa. Beleza? Tá bom? Aí dá no dog, eu chamo e eu venho lá. Tem, tem elanamento lá em cima, lá. Passou por ele lá. Beleza, então? Tá filmando aí, ó. Manda um joia pra tu filmar aí. Vai ficar famoso, hein? Beleza. Eu dou um jeito aí. Falou, cachorra, vai com Deus aí. Bom descanso. Falou, galera. Aí, ó. Sumiu o vermelho aí. Esperar a vanzinha passar aí. Aí, ó. Agora a galera vai trocar o Salomão lá no ponto, lá. E eu vou ficando por aqui. Aí eu vou colocar o meu código aí. Deixar tudo certinho. E beleza. Então é isso aí, galera. Feita a troca aí com o Ademir. Seu cachopa. E eu tô assumindo agora, ó. O vorveiro aqui. Vou dar uma conferida tudo. Fazer um checklist aí. Sei que já tá tudo certo. Que ele não me passou nada. Um motorista aí, qualificado aí. Bem experiente no ramo canavieiro aí. E posso pegar de olho fechado o caminhão dele aí e acelerar. Mas como os conforme aí, eu tenho que preencher o meu checklist. Fazer um checklist aí. E tocar a viagem. Então, muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o fim aí. Fica com Deus. Deixa o seu like aí no canal. Compartilhe com a galera, quem gostou aí. Se inscreva no canal. Embaixo aí, ó. Vermelhinho. Ative o sininho de notificações aí. Pra vocês receberem os vídeos que eu vou colocando novo aí. E é isso aí. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês aí de estar acompanhando o nosso canal aí. Muito obrigado. Fica com Deus. E tudo de bom.